Né, Pablo, tá que nem eu ontem na sofrência, ó Vamo lá Hã? Que raro é Pablo, mano? O Pablo é aquele cara que canta Tô indo embora Mano, você viu a vontade que fizeram? Você foi a cumprata desse amor Os caras cantando essa música? Não Mano, deixa eu mostrar depois, tá no celular É muito ridículo, velho Vamo lá 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 Desceu boa tarde E tendo uma forma de dizer Era de verdade E hoje vou abrir Dizendo pra você Ninguém fez o que fazer Quero tratar de ver Como é que ele passou Quero tratar de ver Se namorar Quero entender Quero tratar de ver Como é que ele é você Quero tratar de ver Quero tratar de ver Quero tratar de ver Quero tratar de ver Quero evitar Quero evitar Quero evitar Quero ter Caraca, tudo é que já tem Caraca, tudo é que já tem Meu namorado Caraca, tudo é que já tem 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 Uou! Uou!